Eu vou direto dando um abraço, um beijo, mas com muita força mesmo, em cada uma das homenageadas de hoje. E se fossem homens, eu daria também um abraço e um beijo, que vocês escrevem parte da mais bela história desse país, que são de 45 milhões de pessoas com deficiência. Se eu fosse pedir palmas nesse momento, eu pediria palmas para todos vocês, mas pediria palmas também a todas as pessoas com deficiência, mas eu diria com muito carinho a todos os familiares das pessoas com deficiência. É a esses que eu peço palmas. Palmas para você, Haci Ledo. Palmas para você, Loni Mônica. Palmas para você, Luísa Câmara. Palmas para você, Rosinha da Defal. Palmas para você, Solange Calmon. Palmas para você, Cristiano Humberto Noil. E palmas, mas palmas com muita força para aquela que eu diria que é a principal homenageada de hoje, aquela que está lá, lá naquele quadro, mas lá de cima está nos olhando. Palmas para você, Dorina Coyle. Meus amigos, hoje, de fato, é um dia especial. Eu apresentei mais de mil projetos nessa casa, mas eu diria para fazer de todos os que tenho mais orgulho são alguns. o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, lei também de nossa autoria. e uma outra, e uma outra, meu amigo Fernando Cota, que é a lei dos autistas. Fernando Cota, me lembro como se fosse hoje que você, com uma equipe, chegou no meu gabinete e disse, andamos muito, mandaram-me procurar você. Será que a gente consegue fazer uma lei para os autistas? Então, a lei dos autistas, que se chama, e por nós, combinado o nome, Piana de Piana, Berenice, Piana de Piana, ela foi construída assim, pela mão de vocês. Mostram o seu instrumento. Os autistas do Brasil saibam, essa lei é deles. Essa lei não tem dono, é a lei dos autistas. Pagabéns a você. Queria também... Vocês estão vendo aquele cidadão Paulo Becker ali sentado, de braço cruzado? Olha que eu briguei com esse índio aí. Olha que eu briguei. Porque ele dizia, pai, isso aqui não dá, está pouco, o Estatuto está muito longe daquilo que nós queremos. Assim, não, 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 não. Escrevemos até artigo um para o outro e brigamos. E hoje ele me abraçou e eu o abracei. E ele, porque o Estatuto só cresceu e chegou, minha querida Rosinha, nesse nível. Então, e hoje isso é uma lei que vocês brigaram. Vocês brigaram. Nós aqui dentro escrevemos, mas vocês brigaram. Foi mais de 1.500 reuniões no país todo, mais de cinco conferências regionais, dezenas e centenas, para não dizer, de audiências públicas na Câmara e no Senado. E vocês diziam, não é o que nós queremos, nós queremos muito mais. Isso é pouco, muda aqui, muda ali. E por isso eu tenho que dizer, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é de vocês, é obra de vocês, palmas pessoas com deficiência, os militantes dessa causa belíssima que aqui vocês com certeza representam. Ele não está aqui, mas estava antes. O Ayres, o meu amigo Ayres, que foi assessor também do senador Flávio Arnes. O Ayres estava aí sentado há pouco tempo. Ayres, Pereira, Neves, Júnior também, cadeirantes. Ele nos ajudou muito. E eu queria, nessa minha rapidez da fala, dizer que a gente fala muito do autor, mas eu quero falar de quatro relatores. Primeiro relator desse Estatuto, Flávio Arnes. Segundo relator, Celso Ressumano. Terceira relatora, eu digo pela sequência dos anos, foi a nossa querida Mara Gabrilli, que eu peço também palmas, cadeirantes que não estão aqui, foi fundamental. E, por fim, aqui no Senado, o meu amigo, que hoje não pôde estar aqui, foi viajar e pediu, inclusive, que na minha fala eu falasse também por ele, que é o senador Romário, que merece todo o nosso carinho e a nossa salva de palmas. Meu querido Jorge Viana, aqui tem um discurso que eu vou deixar para os anais da casa, porque é uma data histórica. Mas eu quero só terminar elogiando aquele moço que está lá de óculos escuro, Luciano. Levanta aí, Luciano. Levanta, Luciano. O Luciano é meu assessor há mais de 10 anos. O Luciano, que é um deficiente visual. Luciano, eu não vou ler todo o discurso, mas só vou ler a poesia final. É uma forma de homenagear. E essa poesia eu li no dia 21 de setembro. Aí comecei a ler, recebei mensagem de todo lado, e o Twitter eu tocava ali, eu lendo a poesia aqui. Bah, que bela poesia, senador, parabéns, arrasou. Lê de novo. Daí eu disse que eu ia dizer no final. A poesia não é minha. A poesia tem nome. A poesia é obra. É obra do Luciano. Ele escreve inúmeras poesias. Mas vejam essas que ele fez especialmente para o dia 21 de setembro, para essa sessão e a homenagem ao Estatuto. E aqui eu termino com a poesia. Termino lendo uma poema do meu assessor. Está escrito aqui, Luciano Ambrósio. Luciano, permita que eu elogie, também vocês conhecem, o Santos Fagundes, que é outro deficiente visual, que é meu chefe de gabinete no Rio Grande do Sul. Santos Fagundes, que vocês conhecem. Elogie os dois. Elogie a todos vocês. Diz o Luciano na poesia. Senador, é primavera. As manhãs, as manhãs, as manhãs cabem na alma. O verde, as flores, tomam-na inteira. É a poesia, senador, que corre serena, como um rio em seu leito, indo em direção ao mar. O inverno já descansou a terra. É setembro que nos chega como um riso da criança. O sol da tarde, depois de um dia de chuva, isso que ele não enxerga. Vem como um presente para quem soube esperar. Não houve tempo que se perdeu. E nem trabalho sem valor. Aprendemos na nossa própria jornada. A ouvir, a falar ou calar. E agora temos, por conquista, o que antes era só promessa. Hoje é dia de luta. Ele diz, é dia de vitória. É dia de reflexão. É dia de começarmos outro caminho. É dia de nos entregarmos a outros sonhos. É descobrir o ser humano verdadeiro, essencial e divino, que está dentro de cada um de nós. É tempo de nos abrirmos como as cores a florescer. De receber o vento e perfumar o ar. Com o frescor das forças eternamente renovadoras que o universo nos dá. Vamos, vamos todos saudar a chegada da primavera em novos tempos. Vamos todos saudar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro. A chegada do Estatuto. Em viva, em vida, à luta e ao sonho. Um viva, sim, a essa demonstração de maturidade da própria democracia. Um viva às nossas diferenças, que nos igualam e identificam como seres humanos. Viva, sim, uma salva de vida a todos, a todos. Uma salva de palma a todos os presentes aqui e agora. É a parte do encerramento dele. Ele pede uma salva de palma a todos os presentes. Luciano, eu estou lendo por ti, mas eu quero que todas as pessoas com deficiência, e não só a visual, se sintam homenageada nessa poesia que termina e, no fim, ele diz. Uma salva de palma a todos os presentes. Uma salva de palma a todas e a todas as pessoas com deficiência. Uma salva de palma à sensibilidade. Uma salva de palma à vida. Uma salva de palma aos direitos humanos, aos caminhos que estão abertos para trilharmos, para alcançarmos os horizontes e construirmos a realidade que nós queremos. Viva, viva 21 de setembro, dia de luta das pessoas com deficiência. Viva o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Viva, viva todo o povo brasileiro. Viva a democracia. Viva a liberdade. Viva a justiça. Eu cumprimento a todos. O senador Paulo Paim é uma das figuras mais incríveis, uma das figuras humanas mais interessantes que nós temos na política brasileira. Ele ajuda a humanizar a política. E muito do desprestígio que a política experimenta é porque ela está desumanizada, ela fica mais vinculada aos negócios. E uma sessão como essa nos faz viver algo que é a essência da vida que nós todos temos, que são as relações, que é o olhar para o outro, especialmente para o outro que tem alguma necessidade especial. Então, eu queria aqui dizer da minha honra de estar aqui presidindo, cumprimentar as agraciadas, dizer a todos que nós estamos aqui, pela primeira edição, tendo essa comenda, a Dorina Noil, que agora é parte da história, que vai sempre celebrar, registrar algum reconhecimento por aqueles que fazem um trabalho diferenciado por essa causa, que é tão importante para todos nós. Eu podia falar também, mas eu não quero que fique parecendo o que não é. Mas eu tive um problema de saúde e tive que danificar, ou os médicos tiveram que danificar um aparelho auditivo meu. Então, assim, sempre que posso, sempre que posso, estou sempre vigilante para estar por essa causa. Não só antes, mas também recentemente. Esse tipo de operação que eu vivi não tinha no Acre. Eu tive que recorrer a São Paulo. O que adotei de medida foi levar esse tipo de tratamento para o Acre, para que outros que tiveram o mesmo risco que eu também pudessem acessar. Se nós fizéssemos um pouco mais disso, nos preocupássemos com os outros, com as relações humanas, certamente esse mundo não enfrentaria os dramas que enfrenta hoje. Questões dos refugiados na Europa, a questão de exclusão de muitas famílias inteiras, de setores, de regiões do país inteiro. Então, do fundo do coração, eu queria cumprimentar a todos a figura do colega senador Paim, a família, os agraciados.